Pois é, gente, uma situação que já estava acontecendo enquanto o Rodolfo estava dentro da casa. Isso foi muito bem abafado até depois do término do Big Brother. E é uma coisa que eu percebo que ainda está sendo muito abafada porque o processo está a pleno vapor na justiça. Ele não terminou, não. Vou explicar o que está acontecendo, como você falou, Sônia. Acho que todo mundo curtiu e escuta muito hoje a música Batom Cereja. Até hoje. Ela se tornou, eu particularmente, acho muito legal essa música. É um ritmo super dançante, super gostoso de escutar. Mas nos bastidores, não só a música Batom Cereja, como outras músicas, um trabalho inteiro ali da dupla do Israel e Rodolfo, acabou criando uma saia justa entre a Globo, a Audio Mix, que era o escritório que representava a dupla sertaneja, que inclusive a confusão foi tanta que nem representa mais hoje, depois do término do Big Brother. E como está isso? Como isso começa, gente? Um pouco antes do Big Brother começar, o Rodolfo e o Israel assinaram um contrato com esse escritório, a Audio Mix, para que a Audio Mix representassem ali os interesses, os direitos musicais dele no mercado, né? Resumindo, para vocês venderem nossa música aí no mercado e a gente conseguir bombar. E aí foi feito um contrato entre a dupla e a Audio Mix, dando guarita, dando validade para que a Audio Mix representasse comercialmente a dupla e o trabalho da dupla com a Som Livre. Ou seja, para que a dupla conseguisse assinar um contrato aí com a Globo e assim explodir aí por meio da Som Livre. Coincidentemente, foi nessa época que o Rodolfo também acabou entrando aí no Big Brother, essa coisa toda. Enfim, a confusão começa, Sônia, por causa de uma cláusula que foi feita aí numa negociação entre a Audio Mix e a Globo. Eu vou falar o termo, como isso está descrito no processo e vou explicar para vocês que pode, num primeiro momento, parecer confuso. Eles dizem o seguinte, a confusão começa quando existe uma cláusula entre a Audio Mix e a Globo afirmando que pagamentos podiam ser feitos na forma de abatimento de valores pagos a título de adiantamento. Meio confuso. O que isso significa? O Rodolfo e o Israel viram para você, por exemplo, Sônia Abrão, e falam assim, Sônia, negocia aí a nossa carreira com a Som Livre. Aí você vira para a Som Livre e diz o seguinte, olha, gente, estamos muito animados para entrar aí, para dar muitos lucros para vocês, mas a gente precisa de um empréstimo, de um adiantamento. O que eu vou negociar com você? Me empresta aí 500 mil, 200 mil, 300 mil para eu investir aqui na minha dupla, que assim que eles fizerem tudo com esse dinheiro que a gente quer fazer e vocês começarem a explorar a música deles, os rendimentos aí, os direitos que vocês vão ter que pagar eles, vai abatendo. Não precisa pagar, desconta do que vocês já deram aí de dinheiro para eles. Aí que entra a confusão. Essa negociação entre a Audio Mix e a Globo foi feita sem consentimento do Rodolfo e do Israel. Então imagina o susto. Um pouco antes do Big Brother começar, o Rodolfo e o Israel assinaram um contrato com esse escritório, a Audio Mix, para que a Audio Mix representassem ali os interesses, os direitos musicais dele no mercado, né? Resumindo, para vocês venderem nossa música aí no mercado e a gente conseguir bombar. E aí foi feito um contrato entre a dupla e a Audio Mix, dando guarita, dando validade para que a Audio Mix representasse comercialmente a dupla e o trabalho da dupla com a som livre. Ou seja, para que a dupla conseguisse assinar um contrato aí com a Globo e assim explodir aí por meio da som livre. Coincidentemente, foi nessa época que o Rodolfo também acabou entrando aí no Big Brother, essa coisa toda. Enfim, a confusão começa, Sônia, por causa de uma cláusula que foi feita aí numa negociação entre a Audio Mix e a Globo. Eu vou falar o termo, como isso está descrito no processo e vou explicar para vocês que pode, num primeiro momento, parecer confuso. Eles dizem o seguinte, a confusão começa quando existe uma cláusula entre a Audio Mix e a Globo afirmando que pagamentos podiam ser feitos na forma de abatimento de valores pagos a título de adiantamento. Meio confuso. O que isso significa? O Rodolfo e o Israel viram para você, por exemplo, Sônia Abrão, e falam assim, Sônia, negocia aí a nossa carreira com a Som Livre. Aí você vira para a Som Livre e diz o seguinte, olha, gente, estamos muito animados para entrar aí, para dar muitos lucros para vocês, mas a gente precisa de um empréstimo, de um adiantamento. O que eu vou negociar com você? Me empresta aí 500 mil, 200 mil, 300 mil para eu investir aqui na minha dupla, que assim que eles fizerem tudo com esse dinheiro que a gente quer fazer e vocês começarem a explorar a música deles, os rendimentos aí, os direitos que vocês vão ter que pagar a eles, vai abatendo. Não precisa pagar. Desconta do que vocês já deram aí de dinheiro para eles. Aí que entra a confusão. Essa negociação entre a Audio Mix e a Globo foi feita sem consentimento do Rodolfo e do Israel. Então imagina o susto. Mas se eles têm empresário, o empresário tem uma procuração deles, o empresário pode resolver, não é? Eles falaram, me representa a dupla. Representa a dupla. Então... Pois é, até aí tudo bem, né? O problema começa quando eles começam a receber os royalties. Aí a Som Livre começa a explorar comercialmente, aquele sucesso. É sempre quando o dinheiro começa a entrar. O dinheiro começa a entrar. E eles começam a perceber ali naquela planilha de valores que estão sendo pagos, que haviam abatimentos. Que eles não estavam recebendo os valores cheios, né? Estava escrito ali, valor pago com abatimento pela Som Livre, abatimento pela Globo. E aí eles quiseram saber, olha, que abatimento é esse? Que valor que foi adiantado para a gente, que nós não ficamos sabendo. E que agora a gente está recebendo um monte de abatimento, um monte de abatimento. Nas palavras do Rodolfo e do Israel no processo, eles dizem exatamente assim, gente. Ó, com efeito, os autores nunca tiveram acesso ao referido termo de ajuste e de antecipação de pagamentos, tampouco possuem conhecimento de qual valor foi pago a áudio mix a título de adiantamento. Inobstante isso, por força contratual, eventuais abatimentos estão sendo realizados em desfavor dos autores, não tendo os preponentes qualquer controle ou acesso sobre esses valores. E mais abaixo, eles fazem a conclusão. É imperioso destacar que os autores nunca tiveram acesso a qualquer prestação de contas ou lhes foram repassados qualquer importância oriunda do contrato assinado entre as partes ou até mesmo qualquer valor a título da aludida antecipação. Ou seja, não sabiam de nada dessa transação, nunca receberam um tostão e ainda estavam pagando, é isso? Exatamente isso. Agora, eu acho um absurdo uma negociação sem transparência entre todas as partes envolvidas. Quer dizer, o produto principal, que é a dupla, que são Rodolfo e o Israel, ficaram de fora dessa história, não é? Em termos de ter conhecimento, de saber em que bases esse contrato foi fechado. Eles não participaram de nada e ainda tem a grana descontada. Quer dizer, para eles só sobrou essa parte do bolo, não é? Pagar e receber. Não, e ainda nenhuma parte, nem a outra, nem a empresa, nem a emissora, querem abrir para eles? Por que não? Por que essa falta de transparência? O que tem aí que os envolvidos, eles que são os cantores, eles que são o produto que dá o lucro, não podem ficar sabendo. Gente, isso não existe. Alguma coisa, como disse o FNEP, aí tem, né? Fala, Loviano. Fala, Loviano.